Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos, prazer em estar aqui novamente com vocês. Bom, vamos continuar com o tema profecias, tá? Ok, então vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? Tudo estava pronto, veja bem, tudo estava pronto para que todos os profetas previam para acontecer na segunda metade do século XX. Tá ok? Muito bem. Eu vou mostrar mais uma profeta interessante, né? Tem uma madame, como é que é mesmo o nome da madame, cara? Chito, é, madame Chiton, acho que é isso aí, Chiton, uma mulher inglesa lá, ela vivia enfurnada numa caverna, sabe? E ela é meio malucona e ela fazia umas profecias e tal. E ela fez uma profecia muito interessante, isso é coisa de 400 anos atrás. Ela fez a seguinte profecia, que quando perguntaram para ela, quando que iria acontecer o final dos tempos, o juízo final? Ela falou assim, presta atenção no que ela disse, tá? Vocês estão diante disso agora, vocês estão diante desse aparelho aqui, ó. Ela falava assim, quando os homens tiverem em suas casas quadros na parede em movimento, esse será o tempo desses acontecimentos terríveis. O que é quadro em movimento? Isso aqui é um quadro, que pique em movimento. Tem até um sistema novo da Samsung, não sei se vocês já viram, né? A Samsung lançou uma televisão, ela é muito fininha, ela é muito fininha, e você instala ela bem grudada na parede. Não, não precisa colocar moldura, ela já tem toda uma estrutura. Aí, quando você deixa ela em stand-by, o stand-by dela é mostrar quadro dos grandes pintores. Ela fica mudando, Luz Lutrec, Renoir, e é perfeito a imagem, porque é 8K, né? É um negócio assim, é absurdo a qualidade daqueles quadros em movimento, dos grandes artistas. Não é muito louco? Então, se eu for enumerar aqui, quantos e quantas pessoas não fizeram profecias? Tudo para a segunda metade do século XX? Vocês estão entendendo? E não aconteceu nada. Todos os profetas estavam, vamos supor, errados. Por que que todos esses profetas, ao longo do tempo, em culturas diferentes, em áreas diferentes, em paranormalidade, completamente distinta de religião? Os povos maias, isso, aquilo, previram uma coisa e essa coisa não aconteceu. Por que os videntes falharam? Então, os videntes não viam o futuro? Se eles viam o futuro, como que o que eles viam não aconteceu? Como é que vocês explicam isso? Tudo tem que ter, gente, uma certa inteligência de análise, tá? Vocês jamais podem fazer análises fanáticas e religiosas. Tudo tem que ter um certo, um pouco de cientificismo. Não é ruim você ter um pouco de cientificismo. Senão você cai no jogo da terra plana. Você tá entendendo? Porque você não raciocina, você não discute. É uma coisa tão óbvia, né, hoje em dia. Eu não sei que porque para alguns não é óbvio, né? Então, vamos lá. Será que os profetas não viam o futuro ou via apenas um delírio de suas mentes? Como é que pode haver delírios tão iguais uns aos outros? Vamos ver. Profecias. Definem a realidade futura. E o que isso faz com a gente? Então, quando um fenômeno desse tipo não acontece, todos nós esotéricos caímos em desgraça. Por quê? Porque o meio esotérico é um meio extremamente desacreditado pelo mundo e pela ciência. Se ele não tem os médios sensitivos, sabe? Eles são um mundo à parte. Você vai nas universidades, na oficialidade. O que eu falei para você ontem naquela televisão? É um... Parece que os caras estão mil anos distantes do que nós estamos falando aqui. Você tá me entendendo? Então, e quanto mais os esotéricos pisam na bola, pior é para o trabalho sério de esotéricos continuarem a realizar o seu trabalho. Ok? Fica difícil. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Então, a primeira pergunta que nós temos que discutir, não é se vai ter, se não tem, porque que não teve e tal. Não é. Será que profecias definem a realidade futura? Ou seja, será que o que os caras viram é a verdade futura? Né? O que eles viram é é o que realmente tem que acontecer? Né? É igual o filminho de Volta para o Futuro, lá do do Michael T. Fox. É muito engraçado, né? É muito bem feito o filme, as coisas são muito bem feitas, né? Principalmente na hora que ele pega a guitarra tocada, ela dó. Para fazer o Johnny Bigullo, né? Nem ninguém tinha compor o Johnny Bigullo, né? Entendeu? E ele só com a banda do cara, né? O cara não estava lá aquele dia. Esse que foi engraçado, né, Gernão? O cara que... Como é que chama ele? Ô, meu Deus do céu. O pastor lá, cara. O que faz o Johnny Bigullo? Vê aí, mano. Hã? Que é o autor, né? Johnny Bigullo. Que tem toda uma introdução clássica, né? Bom, então, isso que é uma discussão. Presta bem atenção. Eu quero mostrar uma coisa muito importante para você. Isso aqui, se um profeta vê realmente a realidade, a linha do tempo, o que vai acontecer, o que tem que acontecer, isso aqui quebra a lei fundamental da física. Quebra o princípio da termodinâmica, quebra todo um... Onde o universo está assentado. O universo, para ele se sustentar, o universo, o átomo se sustentar, para ele existir, para formar moléculas, as forças de gravidade, formar todo o sistema solar. Isso tem uma matemática por trás para tudo dar certo. Certo? Se você alterar, o universo desaba. Esse é o ponto crucial. Eu vou continuar falando isso na aula de amanhã, quando nós formos falar sobre os mistérios do tempo. Nós vamos continuar com essa ideia. Então, uma das leis fundamentais da física, é uma lei chamada lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela obedece uma ordem temporal. A ordem temporal é essa. Eu tenho aqui, vamos supor, a linha de tempo. Todo fenômeno, todo fenômeno observado no universo, ele tem uma causa. Nada, eu não posso observar um fenômeno antes de sua causa. Essa é a lei. Chama lei de causalidade. Causa e efeito. Por exemplo, eu estou aqui. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu estou aqui. De repente, explode aqui uma bomba. Explode uma bomba. Demora-se um tempo para a luz chegar até meus olhos, para eu ver essa bomba. Ver a luz e ver toda a explosão da bomba. Então, veja bem. Primeiro, eu tenho um fenômeno chamado explosão. Essa é a causa. O efeito. Depois de um certo tempo, se tiver uma pessoa num raio de exposição dessa bomba, ela pode ser morta. ok? Então, essa pessoa que só pode ser morta pela explosão da bomba, se a bomba explodir antes. Então, primeiro, eu tenho uma causa e o efeito é a morte. Ok? Como é que eu posso ver a explosão e a pessoa morta antes de nenhum dos dois acontecer? Como é que eu vou interagir com algo que não teve causa? Na física, tudo é interação. Eu tenho, para eu poder ver, mesmo que seja lá dentro da minha cabeça, alguma coisa tem que chegar até mim. Uma informação tem que chegar até mim. Um sinal de um evento tem que chegar até mim. E jamais isso aqui foi violado na física até hoje que a gente sabe. Está ok? Por isso que a física quântica criou aquele paradoxo fantástico do gato de Schrodinger. Vocês não entendem isso. A ideia é o seguinte, eu colocava dentro de uma caixa um gato, mas colocava ali também um equipamento com material radioativo e aquele material radioativo ele era um veneno para o gato, mas só se aquele material radioativo irradiasse. E aquele material radioativo, como ele é radioativo, ele não irradia na hora que eu quero. Ele tem uma meia-vida, eu tenho uma série de coisas. Tem uma probabilidade de ele irradiar. Então, quando a caixa está fechada, a pergunta é, quando eu abrir essa caixa, o gato estará vivo ou o gato estará morto? Ninguém pode ver o resultado antes de eu abrir a caixa. Isso é causa e efeito também. A física quântica nunca violou causa e efeito. Sabe? Nunca violou essa lei de causa e efeito. Porque eu não posso enxergar uma coisa, não pode enxergar um sinal até mim se ele não foi emitido. E na física, tudo é sinal. Não importa se você está vendo uma coisa paranormal ou tal, tem que chegar até você. Certo? Se eu estou recebendo um sinal telepático de você, conversando telepaticamente, tem alguma coisa sendo trocada entre nós aqui. A física pode não conhecer ainda. Essa energia, esse sinal, mas que ele existe, ele existe. Ele não viola esse princípio. Então, a pergunta principal é, tem duas coisas interessantes aqui, né? Que vocês vão ter que discutir junto comigo aqui. Todos os profetas erraram por que eram loucos idiotas, visionários, ou tem uma outra explicação. Porque se eles acertam, eles também podem estar violando a lei de causa e efeito da física. ou é a mesma coisa com o gato de choice, né? Tem tantas porcentadas de chance de o cara acertar. Ou é... É, se torna uma probabilidade. Então, a profecia, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência probabilística. A minha visão tem tantos porcentos que acontecer. falar nisso, eu esqueci de procurar a minha profecia para vocês. A única profecia que eu fiz e a única que funcionou. Então, não faço mais profecia. Então, é louco. Mas eu tenho uma profecia. Desde criança, eu tenho esse sonho profético. E com certeza ele vai acontecer. Então, vamos entender o que significa isso. Não, porque isso dá para você escrever. Dá para saber o que vai acontecer. Bom, então, eu tenho uma profecia. Eu vou dizer para vocês que os profetas, todos os profetas, eles não estavam errados. Só que eles não sabiam o que é que eles estavam vendo. E como eles estavam vendo. E por que eles estavam vendo aquelas coisas. E isso foi incutido na mente de muitos médiuns, muitos sensitivos e muitos paranormais ao longo da história. e quem é o culpado disso? Nada viola a lei de causa e efeito. Isso não dá para discutir. O universo desaba se a gente fizer isso. A mesma coisa nós vamos discutir amanhã. Volta no tempo. O universo desaba se você voltar no tempo. O universo desaba. O universo não existe. Ele é de gríngola. porque você cria paradoxos insolúveis. Então, não se permite que faça isso. Então, eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa lei não pode ser violada. Jamais. não é uma questão assim, ah, os ETs são avançados, eles podem dar um contornado a um jeito. Não é bem assim. Significa o seguinte. Significa que todo o universo tem uma inteligência por trás. Os fatos não são aleatórios. Então, tudo o que ocorre tem uma intenção por trás. Essa intenção, estou colocando entre aspas aqui, vou colocar entre parênteses, essa intenção é uma inteligência. É uma inteligência controladora. ela controla. Porque o projeto Terra é um projeto. Eu não deixo acontecer algo fora do meu projeto. Acontece só aquilo que eu projetei. Ok? Então, vamos supor que eu havia projetado, veja bem, vamos supor que eu havia projetado, que exatamente na segunda metade do século XX, nós teríamos todos os eventos apocalípticos e o juízo final para a civilização. Idêntico o projeto que aconteceu em Atlântida. Nós estamos só repetindo o que a gente faz em muitas galáxias, em muitos planetas pela galáxia. Ok? Muito bem. Então, se eu sei que vai acontecer isso, porque eu projetei, eu vou encarnar cientistas, eu vou encarnar o cara que vai fazer a bomba atômica, eu vou encarnar tudo isso. Eu sei que eu estou planejando, isso é planejado por mim. Ou seja, é um futuro, são fatos futuros que eu designei que vai acontecer, porque eu plantei ele. Eu criei, primeiro eu criei uma na lei de causa e efeito, eu criei a causa. Você está entendendo? Eu vou elaborando a causa. Quando eu elaboro a causa, lá na frente vai acontecer o efeito. Você está me entendendo? Eu implantei os cientistas, os cientistas desenvolveram a física quântica, foram desenvolver a arma da guerra nuclear, a bomba atômica. Então, eu sei o que eu estou plantando e eu sei o que eu vou colher lá na frente. Ok? Muito bem. Então, o que o plano astral superior faz? O que é um paranormal? O que é um médium? Um médium é sempre uma pessoa, sempre uma pessoa, principalmente os bons, os de grande poder mediúnico, são pessoas implantadas pelo plano astral aqui na Terra. Eles são implantados. O que significa implantados? É um projeto que acontece antes do cara nascer. Então, antes do Chico Xavier nascer, antes do Divaldo nascer, antes do Edgar Cayce nascer, antes do Nostradamus nascer, nós vamos prepará-lo para um projeto de visões futuras. Ok? Então, o que o astral faz? O astral tem uma, tem tecnologias, eu já falei para vocês que tem tecnologias avançadas demais, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês que todas as vezes que os goizinhos abduzem as pessoas, eles apagam quase que 100% da memória do fato? E as pessoas não se lembram de nada? Então, é muito fácil vocês entenderem que quando uma raça tem tecnologia para apagar alguma coisa de sua memória, ele também tem uma capacidade para fazer o oposto. Ele tem uma capacidade para implantar coisas na sua memória. E o Dijar faz isso com grande facilidade, porque todos vocês estão presos em computadores lá, Wi-Fi, de monitoramento da sua vida. Então, eles fazem o que? Eles criam, veja bem, um filme muito bem elaborado no plano astral. É um filme feito pelos Spielberg do astral, com a tecnologia do astral. Sobre o fim do mundo, sobre eventos futuros que poderiam estar acontecendo, projetos assimíceis, aviões, tudo que o Nostradamus via lá em 1555. Mostrava cenas para ele deste filme. É mostrar a cena, o trailer do 2012. Do filme 2012, o trailer, caindo para neito, caindo Jesus, o corcovado, tudo em termos de extensão. Então, a gente pega esse filme e projeta isso na mente dele. Então, ele não está violando nenhuma lei de causa e efeito. Os projetistas de toda a ordem do projeto Terra cria essas visões como alerta para que o homem tome cuidado do que realmente poderá seguir lá na frente. São avisos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto